Fala pessoal, eu sou o Hugo Moreira e estou aqui em mais um vídeo para tirar mais uma dúvida sobre E-Social. Mas antes eu quero que vocês se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, aí vocês serão notificados. Pessoal, a empresa, ou melhor, o grupo empresarial que possui filiais, só que essas filiais elas não tem empregados, nós temos que enviar a E-Social dessas filiais? A resposta é não. Então, ao contrário da matriz, as filiais que não tem empregado, não há necessidade de enviar para o E-Social. Até porque os eventos periódicos, eles são concentrados na matriz. O S1299, ele é da matriz, mesmo que a empresa possua 15, 20, 50 filiais. Então, por isso, não há necessidade, não existe o S1299 sem movimento de filial. Somente S1299 sem movimento de matriz. Então, fiquem aí com essa dica. Se gostaram, curtam, comentem e compartilhem. Um grande abraço e até a próxima!